Me chamo Letícia Costa, sou aluna graduando de agronomia pela Universidade de Brasília e no último ano estive num projeto de iniciação científica com o tema caracterização física do solo sobre pastagem degradada para uso de ligação com a fluente de ordeia de gado. O objetivo do trabalho foi caracterizar as propriedades físicas do solo sobre pastagem com a flageira tívida para posterior uso de resíduo líquido e fertilização dessas pastagens, resíduos da bovinocultura de leite. Nesses resíduos contém fezes, urinas, secreções, leite e detergentes e é um resíduo muito abundante, pois é proveniente da lavagem das ordeias utilizada na bovinocultura. O uso desse resíduo é muito positivo para o meio ambiente, pois dá o destino adequado a esses efluentes e reduz a captação de águas de fontes superficiais. Para isso, é necessário monitoramento da qualidade dos solos por meio de critérios agronômicos e ambientais, evitando assim possíveis contaminação do solo das águas e toxicidade às plantas. Logo, a caracterização física do solo é essencial, anterior a essa fertilização, pois esse solo pode estar compactado, dificultando a infiltração e os efeitos benéficos dessa fertilização. Estudos como esse têm crescido no Brasil, por dentro com águas residuárias de suínos. O experimento foi realizado na Fazenda Capoeira, em Gameleira, Goiás, em um latossolo vermelho de estrófico com pastagem tívida, implantada na área desde 2003. A coleta foi realizada em 21 de novembro de 2019. O local foi dividido em quatro áreas, onde coletou-se duas subamostras nas quatro profundidades, duas subamostras em cada área, nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40 e 40 a 60 centímetros, totalizando 32 amostras. Além disso, para o cálculo de densidade de partículas, foram coletadas cinco subamostras, amostras, formando uma amostra composta. Utilizou-se essas amostras para o cálculo de densidade do solo, densidade de partícula e porosidade total, por meio do método de análise do solo da Embrapa, de 1997. Para a densidade do solo, para a obtenção da densidade do solo, calculou-se a razão entre a massa de solo e o volume desse mesmo solo, o volume da amostra indeformada, de 100 centímetros cubos. Para o cálculo da densidade de partículas, utilizou-se a massa do solo pesada e seco a 105 graus e o volume desse mesmo solo. Para isso, para a obtenção do volume, utilizou-se um balão volumétrico em que se colocou aproximadamente 20 gramas desse solo e preencheu-se o balão com álcool. Completamente. O volume do solo foi obtido a partir do volume de 50 ml do balão, menos o volume de álcool gás. Para o cálculo de porosidade total, utilizou-se os dois valores anteriores por meio da fórmula mostrada e o cálculo foi obtido em porcentagem. A partir desses resultados de densidade do solo, percebeu-se que o solo está compactado, pois apresenta valores superiores a 1 grama por centímetro cúbico, que seria de um solo saudável. A partir dos valores de densidade de partículas, que foram semelhantes a outras áreas tropicais, percebeu-se que o solo não tem contaminação por metais pesados. E esses foram os valores encontrados de porosidade total, inferiores ao desejado. Por meio do aumento da densidade do solo e a diminuição de sua porosidade total, concluiu-se que o solo está compactado. E a proposta do uso de fértil ligação seria uma boa alternativa, pois permitiria o aumento dos teórios de matéria orgânica, promovendo a diminuição da densidade e o aumento da porosidade total do solo. Além de ser muito benéfica a qualidade e disponibilidade de capim para o consumo do gado durante o ano. E uma grande alternativa para o aproveitamento adequado dos recursos da propriedade, dando destino adequado a todos os resíduos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.